Beleza galera, vamos de Lurking Dernef agora, na Surdina, em português, esse aqui é outro mapa de fantasma, tá? A gente vai ver praticamente os mesmos mobs do mapa do Reza para os Mortos, e só vai ter um mob diferente lá, mas aí vocês vão ver como é que faz. O 7 boss pra esse mapa é Incubus e o capuz de Reflect, tá bom? Bora pro vídeo, né? Você vai ter que conferir sempre, nesse caso a gente vai conferir as passivas, é o de stun, confere da massa, da bota também, se quiser, normalmente não muda, né? E as passivas, as skills da Incubus é essa aqui, é o roxinho, é o cancelamento primeiro e regeneração de mana. Bom, começando no mapa aí, vamos avançar aqui pra ir mais rápido. Tá, aqui você vai começar já puxando os ratos, tá bom? Você vem, puxa todos os ratos, e vai ter um arqueiro aqui na frente, provavelmente você vai levar um hit dele e um hit dos ratos. Tenta trazer um pouquinho mais pra cima, você dá um Q e já aperta o E pra stunar. Não estunou ele, mas normalmente você estuna, que ele deu dois passos pra trás, ele me trollou. Mas assim que você estunasse, já desce aqui e vê a posição dos ratinhos, tá bom? Porque você tem que puxar ele sem puxar o Scorpion. Em que posição que é bom fazer isso? Quando ele passa desse sangue aqui, se ele passou do sangue, você vai atacar o veneno. Ou, se o rato estiver mais ou menos próximo desse sangue aqui, deixa eu avançar um pouquinho. Desse sangue aqui, tá vendo? Se ele estiver também próximo aqui desse sangue, você consegue puxar, não precisa nem tacar o veneno, é só ele com o corpo que você já puxa eles, tá bom? Então, ou passa desse sangue e puxa, ou pega esse, quando ele estiver em cima desse sangue aqui, você puxa. O arqueiro a gente já sabe o que faz, né? Ele vai tacar a flecha pro alto, e depois, quando a gente estiver voltando, ele vai tacar aquela skill pra frente. Vou voltar agora, ele vai tacar a skill pra frente, olha lá. Mas ele virou, porque os caras não deu o envy. Aí aqui eu não vou gastar o E, que eu vou usar pra próxima pull. Pego meu drop e mando o V. Vou passar pra frente, dar duas voltas aqui pra trás. Aqui a gente faz... Esses dois arqueiros juntos, com os ratos, você vai usar a bota pra não levar o primeiro hit. E na hora que eles der o segundo ataque, você usa o E pra não tomar o segundo hit. Dá os quatro ataques básicos, usa o W, dá um Q e sai. Você não vai levar nenhum dano, só esquiva das flechas, né? Elas não atravessam o pilar, se você ficar atrás do pilar, você não vai levar o dano. Aí aqui você vai esperar... Aí na hora que você voltar, ele vai castar a skill. Castou a skill, você espera. Na hora que ele for te dar o ataque básico, você dá o E. Entendeu? Eu fiz, nem precisava, eu só fiz pra mostrar no vídeo mesmo. Aí aqui você puxa esses três ratinhos, dá um Qzinho pra ativar os DPS matar. E dá skip. O skip você vai usar como? Você vai primeiro ativar o seu W, depois você vai ativar o seu Elmo, que é o D, depois você dá a dash e o F. Ó, W, D, eu vou ativar o D agora, dou o E e dou o F. Entendeu? O E e o F, você dá o E e já fica apertando o F. Mas cuidado pra não apertar ele duas vezes, porque senão você cancela o F. Aí você morre. Então é W, D, o Elmo, né? Depois o E, pra você dar a dash e o Elmo. Quer dizer, aí o F. Você não precisa dar a dash em alguns momentos. Você pode ir sem dar a dash. Aí você só dá o W, D e o F. Acabou. Aí eles puxaram os bichos, aí você tem que dar o R, né? Porque se tem o R, ele também dá outro invisível. Aqui você vai puxar os ratos, esses três ratinhos só. Não precisa puxar mais nada. Espero o bicho sair dali, se ele estiver ali. Aqui eu acho que eu fico um tempinho parado, porque até o bicho chegar... Ó, fiquei mais de 30 segundos parado aqui. Mas se você já quiser ir fazendo ele, depois o outro, não tem problema. Eu gosto de juntar os dois aqui e fazer os dois juntos. Aqui é bom ativar armadura, porque as caveirinhas não foram stunadas. Mas como ativou a capa, eu não ativei. Aqui você sai com uma defensiva, porque às vezes é bugado, você toma dano. Aqui você estuna, você estaca os quatro e estuna com o W. Você vai atravessar eles e você ficando no maxi range, ó. Você consegue ficar dando ataque básico e o Q, pra você não perder o agro. Porque se você perder o agro e eles virarem, eles costam no seu DPS e é hit kill. Então, aí você fica no maxi range aqui, ó. Eles não vão te dar ataque básico, stunado. E você fica dando o Q, ó. Q e ataque básico. Ah, ele foi em você. Parece que foi neles, mas o W ele buga. Entendeu? Ele sempre vai bugar. Então, você dá o pulo. Porque eu tinha certeza que ia vir em mim. Aí você fica dando o Q e ataque básico. Aqui você vai puxar os movizinhos. Que é caveirinha, fraquinho. Isso aqui você nem precisa bater. É só os DPS bate. Aqui você pode ativar o elmo, pra quando você for passar no meio delas. Pra não levar esse dano que eu tomei. As DPS já vão batendo e vão matar. Aí aqui eu gosto de fazer os dois boss. Então, eu peço pro pessoal se espalhar pela sala. Não ativo, pego o agro, nem nada. Dá pra você cancelar os negócios dele com espada. Se você quiser. A cada seis ataques básicos, ele vai soltar aquela gosma no chão. Aí você consegue cancelar com a espada. Ou com a massa íncubus. Só que eu não gosto de cancelar nada. Eu peço pros caras desviarem mesmo e foda-se. Eu toquei o veneno. Vou te dar stun. Vou dar um Q pra ficar com o agro, né. Vou destacar os quatro. E vou estonar de novo. Aí dá pra você ficar no maxi range batendo no bicho. Que ele não vai te bater. Ele fica dando Q e maxi range. Aí pede pro pessoal ficar desviando. Tem uma skill que ele solta que ele muda o agro. Aí você tem que pegar o cara da inv. Que é essa aqui, ó. Ele soltou. Ele mudou o agro. Só que ele foi em mim. Então eu não tenho como dar em mim. Eu pedi pra ele dar o inv. Porque ele tava olhando pro meu healer. Aí eu stunei de novo. Ficou dando... Nossa, não vai tomar dano nenhum praticamente. Se você ficar stunando ele. Tá vendo? Ó, ele tá em outro cara. Ele usou. Eu tenho que dar o inv. Como ele não deu o inv, ele vai até o cara. E na hora que ele dá o inv, ele volta pra mim. Aí você stuna de novo. Então ele só faz isso. Taca a gosma. E... E pula no outro cara. Só isso que ele faz. Taca a gosma. Aí ele usa a skill de... De teleportar lá. Olha lá. Ele usou. Ele tá em algum outro cara. Aí eu pedi pra eles o DPS da inv. Eu acho que eles deram. Vamos ver. A gente vai saber quando o stun acabar. É, ele deu o inv. Então o bicho voltou pra mim. E acabou. Esse é o... É o mini boss. Ele é bem facinho. Aqui eu mato as caveirinhas que tem aqui. Vai ter umas caveirinhas aqui. Eu mato elas. Beleza. E esse bicho eu espero ele voltar. Porque eu gosto de fazer os três juntos ali. É um pouco difícil essa pula aqui. Porque quando ele se chegar lá. Vai vir o outro ali da outra ponta. Então você tem que sincronizar direitinho. Mas se você só quiser fazer esse aqui. Não tem problema. Você só faz ele aqui. E o outro você faz junto com a... Com a arqueirinha aqui. Entendeu? Aí aqui eu... Eu usei o D pra juntar um pouco mais os mobs. Mas não precisava. Porque eles já tinham juntado. Aí aqui eu vou estacar os quatro. Aí como eu vi que o bicho tá vindo. Você tem que ficar esperto. Pra atacar o seu veneno. Pegar e juntar com esses aqui. Mas se você só quiser fazer... Um sozinho. É que não dá pra fazer só eles dois. Porque esse bicho vem muito pra cá. Aí ele perde o água. Então você tem que trazer. Aí eu usei o D pra não tomar o dano. Estunei. O meu healer morreu. Já pedi pra ele nascer. Usei a armadura. Porque não vai dar tempo de eu usar meu W. Antes deles me dar um ataque básico. Você viu que ele gastou o ataque básico. Porque sempre no segundo stun demora um pouco menos. Então você ativa a sua armadura. Quando você vai dar o segundo coisa. Aí eu ativei os quatro. Dei o W, um Q e saí. Não vai ficar muito junto. Porque eu não consegui juntar direito. Aí aqui esses bichos só fazem isso. É bom você não cancelar isso. Você espera. Aqui eu stunei. É legal também você levar esse bicho lá pra dentro. Mas assim que ele gasta a skill. Assim que ele termina de gastar a skill. Você já leva ela pra dentro. Tipo ele termina de gastar essa skill. Já vai andando lá pra dentro. Entendeu? Pra ele seguir até lá. E se juntar com os outros mobs. Mas eu não fiz isso. Porque eu tava tentando fazer mais safe. Mas só faz um mapa grande. Se você tiver confiança. Não tem confiança. Faz um. Depois faz os outros dois. Não tem problema. Você não vai perder o mapa por causa disso. Aí aqui é a mesma coisa. Só vai ter um bicho caveirinha. Você anula o primeiro com um E. Dá um Q. Estaca os quatro. Dá o W. Eu não tinha visto. Eu já tinha estacado. Quando eu vi já era tarde. Agora você está com os quatro. Dá o W. Dá um Q. Aí eu pego o baú. E é isso. Essa porra é assim. Eu pego o baú. Mato o bicho e sai. Aí. Aí aqui ó. Você tem que tacar o veneno. Quando a caveirinha estiver pra cá. Tá vendo que essa caveirinha. Você tem que imaginar. Tem uma linha imaginária aqui ó. Tem uma linha imaginária aqui. Daqui pra lá. Você não pode tacar o veneno. Então essas três caveirinhas. Eu não posso tacar o veneno. Daqui pra cá. Eu posso tacar o veneno em qualquer caveirinha. Entendeu? Então eu posso atacar nessa. Só que eu gosto de esperar esse bicho vir pra cá. Porque eu já puxo ele. O arqueiro e as caveirinhas. Aí não tenho que matar ele ali na frente. Se você não tiver confiante. Você espera ele pra lá. Aí você puxa a caveirinha e o arqueiro. E depois você faz ele ali na frente. Tá? Mas você não pode fazer ele aqui. Porque se fizer aqui. Você vai agrar o escorpio e o arqueiro aqui. Aí é capaz de você morrer. Então você espera ele passar. O símbolo ali do boss. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Então ó. Eu vi que a caveirinha tava do meio pra cá. E ataquei o veneno. Foi um pouco arriscado. Porque ela começou a voltar. Se ela voltasse mais um pouquinho. Atacasse esse veneno. E ia agrar tudo. E eu teria que morrer. E pedir pra PT ficar pra trás. Porque eu teria me matado. Mas eu dei sorte. Taquei na hora certa. Aí aqui eu anulei o primeiro dano dela. Só que eu não consegui anular o primeiro dele. 3, 4. Dá o W. Dá um Q. E sai. Que dá tempo. Não vou levar dano nenhum. Suficiente. É os mesmos mobs da Reza para os Mortos. Eles fazem a mesma coisa. A única coisa que mudou. Que tem um cuspidor aqui. Que a gente viu na pool ali. Aí aqui você entra com o E. Porque talvez. Ele tá gastando skill algum dos DPS. Que não pode ter dado in. Vai ser cancela. Você só não vai cancelar. Se você tem certeza que tá em você. Que tá tipo pra cá. Mas como ele tava atacando pra trás. Eu falei. Bom. Tá em alguém aqui. Então já entrei stunando. Beleza. Essa pool é isso. Aí aqui. Antes. A gente vai entrar. Se caso você não puxar o cara. Você tem que. Aquele espadachim. Você tem que matar ele. Mais ou menos em cima desse emblema aqui. Tá. Senão você é agro escorpo. É. Depois daqui você vai pegar. Você vai agrar essas caveirinhas. Cuidado pra não agrar o boss. Primeiro você agra todas as caveiras. Dá a volta. Vai dando a volta. Agra tudo. Alguém resetou o boss. Como alguém resetou o boss. Ele tá voltando. Porque ele dá uma volta. Entendeu. Aí eles. Eles não conseguiram passar. Aí eu fiquei preso aqui com as caveiras. Sem nenhum DPS. Aí você tem que tentar sair. Sem levar dano. Eu levei um pouquinho só de dano. Aí tá tranquilo. Aí aqui eu já vou fazer o outro. O outro mini boss. Mini boss. Mesma coisa. Eu comi a fute que tinha acabado. Tá aqui um veneno. Dá um Q. Estaca os quatro. Dá o stun. E fica no maxi range batendo. Maxi range Q. Maxi range Q. Maxi range Q. Ele vai atacar. Aí na hora que quase tiver acabando o stun. Você tem que coisar. Porque se ele sair do stun. Talvez ele agra em outro cara. E você erra o stun. Ele tá em outro cara. Você viu que eu ataquei. Depois que acabou. Aí ele foi pro outro cara. Voltou. Então eu errei. Aí tive que usar outra defensiva. Porque o ataque básico dele dói. Ative a armadura. Pronto. Agora voltamos ao normal. Aí ele vai ficar atacando. Vai esquivando. Aí eu vou. Fico batendo no maxi range. Pra não tomar dano. E fico dando Q. Peço pro pessoal esquivar. Não é bom eles dar invi. Pra esquivar disso aqui. Porque depois. Se ele voar nesse cara. Ele não tem invi pra dar. Entendeu? Ele foi pra cima da gosma. Se ele. Tipo. Ir pra cima do heavy in. Agora. Aí ele não teria invi pra dar. E aí ele. Provavelmente iria morrer. Ou eu teria que tentar stunar o bicho. Mas ele é muito rápido. Muito difícil de ver. Olha. Ele tá dando invi pra sair. Dá pra sair sem o invi. Tá? É só prestar bastante atenção. Mas também dá pra você ficar cancelando. Tem. Tem. Tem que que eu gosto de cancelar. Eu não gosto de cancelar não. Prefiro assim. Que pra mim é mais adianto. Aí beleza. Matamos outro mini boss. Vou pegar meus drops. Que eu dropei ali no boss. No mini boss também. O ruim é que esse player aqui ele passa 30 segundos cara. É muito pra frente. Vai ter que ficar voltando no 10. Aqui você vai tacar um veneno. Você tá vendo que quando o mob anda. Se ele vem andando e te dá um ataque básico. 100% de chance que ele vai ir mais pra frente. Então ó. Se eu tacar um veneno nesse carinha aqui. Ele tá parado. Ele vai me castar uma skill parado. Ele não vai andar pra frente. Mas ó. O arqueiro ele veio andando. E ele vai me dar uma skill ó. Deu um ataque básico. Então se ele deu esse ataque básico. Eu sei que ele vai andar mais pra frente. Porque ele sempre. Quando ele tá andando. Ele dá um ataque básico e vai pra frente. Se ele te dá um ataque básico parado. Ele vai continuar no mesmo lugar. Então ele me deu um ataque básico. Eu sei que ele vai vir aqui pra frente. Por isso que o meu mouse tá aqui ó. Aí ele veio pra frente. Eu stunei e juntei os dois. Aí eu vou dar os quatro ataques básicos. Normal. Destaquei. Dei o W. Um Q. E saio. Beleza. Aqui. A gente agra ele. Dá um stun. Os caras. Olha. Eles deram o inv na hora certa. É. Eles bateram antes. Então eles deram o inv na hora certa. Se demorasse um milésimo a mais. Ele ia cuspir em todos eles. Aí você dá o stun. E fica batendo com o ataque básico aqui. Provavelmente talvez bug vai pra trás. Mas sempre vai ser ó. Você tem que. Eu não tinha bota. Eu tinha apertado bota pra ir. Mas eu não tinha. Aí eu acabei levando o dano. Se você der um passinho pro lado. Você consegue esquivar também. Só que. Só que eu achei que eu tinha bota. Eu acabei só apertando a bota. E tomei aquele dano lá. Bom. Aqui você vai ter que esperar o. O cara da gosma ir pra lá. Pra você atacar um veneno. E agrar esses aqui. Eu. Pra mim já tava lá. Então só ataquei o veneno aqui. Aqueles esses mobs. Olha. Chegou agora. Aí você. Vai matar essas caveirinhas com esse cara. E depois que matar esse aqui. É skip. Então matamos. Beleza. A gente vai de skip agora. O legal de fazer esses skip. É que a conta dá certinha. Dá 95 mob. E tá suave. Lá no boss tem 4. Aqui é a mesma coisa. Você dá o. Pode passar só com a bota se quiser. Não precisa usar dash não. Tá. Caso você não tá. Não tá muito seguro de fazer isso. Que você vai morrer bastante. Se você não souber fazer. Mas aqui o skip é bem tranquilo. Você só vai. Esse mob. Se ele tiver aqui parado. Aí você para ali. Onde usou. E lixosa parou. Aí depois você passa. Tá vendo. Pessoas. É. A galera que não tem muita confiança. Eles vão pra lá. Mas se já tem um pouco mais de confiança. Você já passa direto. Aqui você espera todos os DPS chegar. Aí você vai puxar esses dois cuspidor. Cuspidor normal. Você entra. Você vai entrar. Aí os dois vão vir a grada. Você dá um passinho pra frente pra ele juntar. Dá o E. Dá um Q. E vai estacando. Assim que ele sair do stun. Eles já vão cuspir. Sempre que ele sair do stun. Ele descospe. Aí você usa a bota pra trás. Aí dá um Q. Eu tô estacando os quatro. Por isso que eu ative a armadura. Dá um Q. E fica no maxi range batendo. No maxi range. E fica dando Q. Pra os mobs não virarem. E pede pros pessoal da inv. Porque se esses bichos virarem. Acabou. Aí eu saí com D. Pra não tomar o dano. E pronto. Aí a gente vai. O próximo é a mesma coisa. Você vai. Dá um E. Aí assim que ele sair do stun. Ele vai cuspir. Você usa a bota pra trás. Depois cê estuna. E fica no maxi range. Cê estaca os quatro. Pula. Dá um W. Fica no maxi range. Fica batendo. É isso aí. A gente vai pro boss. O boss é o que? O boss você vai colocar a massa incubus. E o capuz de. De reflexo. Mas essa incubus tem que ter a skill roxa. E essa skill aqui. E a regeneração de mano. Opa. Aí você vai. Aí você coloca sempre defesa na armadura. Tá bom. Pra. Que tava de stun né. Pra você tankar mais o boss. Aqui cê vai tacar um veneno. E vai ativar o capuz. Pros três primeiros hits dele. Depois dos três primeiros hits. Ele vai cuspir. Aí cê tem que sair ó. Ativou o capuz. Ele vai te dar os três hits. Aí cê sai. Que ele vai cuspir. Aí agora cê vai. Diminuir ele. Sempre é a rotação. Cê vai diminuir ele. Vai dar. Três ataques básicos. E vai cuspir. Só que cê vai cancelar. Com o seu que. Então na metade do. Antes dele dar o terceiro. O terceiro. Hit. Você usa a incubus. Que vai dar o time certinho. Ele vai dar. Aí cê cancela com a incubus. Tem muita gente que não consegue. Mas depois de um tempo. Cê pega a manha. Vai pro facinho. Aí depois ele vai dar. Seis ataques básicos. E vai cuspir de novo. E depois da cuspida. Ele vai te dar um ataque básico. E vai cuspir pra cá. Aí cê tem que ir saindo. Então de novo. Agora é a segunda rotação. Cê tem que ir alternando. Sua defensiva. Primeiro usei a incubus. Pra diminuir. Agora depois da cuspida. Cê tem que usar o que? A armadura. A armadura tá aqui embaixo. Porque é a sua segunda defensiva. Então ó. Ele um. Dois. Joguei a incubus. Um pouquinho antes do três. Que é o tempo suficiente. Da incubus cair e cancelar. Cancelei o. Interrupted. Agora ele vai dar mais seis ataques básicos. Aí vou ativar a armadura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É. Talvez eu tenha contado errado. Às vezes ele buga. Mas pra cancelar esse segundo. É de boa. Cê não precisa contar. Assim que a barrinha aparecer. Cê fica apertando o W igual a um doido. Que ele vai cancelar. Aí ele vai virar e vai cuspir. Aí cê já vai saindo. Cuidado pra não virar muito. E fazer ele cuspir nos DPS. Agora cê vai diminuir. Que é a sua outra defensiva. Que cê não tem mais a armadura. Agora outra. Outro round. Né. Dizemos assim. Ele deu um. Dois. Na metade do. Antes de chegar no três. Se eu usar incubus. Cancelou. Aí ele vai dar mais seis. Ataque básico. É que aqui eu não conto mais. Aqui eu espero a barra aparecer. A barra apareceu. Eu já começo a apertar o W. Eu fico apertando o W. Porque eu sei que ele vai cancelar. Ele cancela quase no final. Mas ele sempre cancela. A não ser que você esteja com muito lag. Ele vai virar. Após você cancelar. Ele vai virar e já vai cuspir. Aí cê tem que ir saindo. Agora cê vai precisar usar a armadura. E sempre que o seu elmo voltar. No caso. Tá vinte e nove segundos aqui. Que não dá pra ver direito. Aí ele tava uns vinte e nove segundos. Sempre que voltar. Você usa. Tá. Aí ele vai voltar. Aí eu já ativei a armadura. Um, dois, quase no três. Você ativa. E vai. Mais seis ataque básico. Cancela. Dá a volta. Aí ele vai cuspir. É só isso. Então agora outro round. Você vai diminuir. Porque você não tem a armadura. Ele vai te dar um, dois. Um pouquinho antes do três você usa. Aí ele vai te dar mais seis ataque básico. Aí na hora que aparecer a barra. Você aperta o W. Fica apertando o W. Que ele vai ativar. Aí dá a volta. Aí aqui você dois. Coisei. Usei a armadura. Isso é prática. Depois você acostuma. É bem difícil errar. Usei o W. Dá a volta. Uma hora ou outra você vai errar. Não pede pros DPS ficarem parados não. Tipo uma hora. Porque o ping não ajuda a gente. A gente joga com 140 de ping. Então pode ser que você erre uma hora. É normal. Ele vai cuspir. Agora eu vou ter que levar a armadura. Eu já ativei o Elma. Porque voltou. Vai ter que ativar a armadura. Pus seis ataques. E é isso. Esse boss é só isso. Não é muita coisa não. O capuz de Reflect é pra você não perder o agro. Porque esse bicho perde muito fácil o agro. Dois. Deu coisa. Eu errei. Tá vendo? Que eu soltei um pouquinho antes. Mas é normal. Acontece. Aí vai cusar. Você fica apertando W. Ele vai virar. Vai cuspir. Você já sai. É só isso o boss. Ele vai morrer. E acabou o mapa. A gente já fez dois mini boss. Fez o baú. E fez o boss final. E ficamos com cinco minutos ainda de folga. Se quiser voltar pra formar mapa. Volta. Eu não gosto de ficar formando mapa. Eu gosto de ficar indo pros mapas seguintes. Entendeu? Eu não curto muito ficar formando mapa não. Mas esse mapa é só isso galera. Só tem mais um mapa agora. De morto vivo. Que é o batalha eterna. A gente vai colar lá. E vai ter eu acho que um ou dois mobs diferentes só. Aí vocês vão ver e aprender também o boss lá. Na minha opinião o boss mais difícil que tem é o do batalha eterna. Mas é isso aí. Valeu galera. Por ter visto esse vídeo. Dá um like aí. Comenta. Se tiver alguma dúvida. Também tiver alguma dúvida. Vai lá no Discord. Manda pra mim que eu. Que eu posso estar ajudando. Valeu aí.